Força. A ciência diz que ela vem dos músculos. Será? De onde vem então a força para levantar tão cedo e dormir tão tarde? De onde vem a força para carregar nas costas a esperança de tanta gente? De onde vem a força para se manter de pé, sem nunca baixar a cabeça? A força que supera o cansaço, que contraria a probabilidade. De onde vem a força de quem luta todos os dias pela vida? Essa força também vem de um músculo, o mais importante deles. Uma homenagem da Unimed Goiânia à força de todos os médicos.